Oi, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te ensinar a montar o seu cronograma capilar usando o aplicativo Meu Cronograma Capilar. Primeiro eu quero te agradecer por você ter clicado aqui pra assistir esse vídeo. E você que é meu inscrito, ó, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito. Você que não é, ó, um beijo pra você também, que Deus te abençoe. Mas se inscreva aqui, ative as notificações, não esqueçam de curtir o vídeo e se quiser me acompanhar no Instagram, é o blog Manoela Machado. Então, muita gente ainda tem dúvida de como montar o cronograma capilar, como fazer um cronograma capilar. Então eu resolvi gravar e mostrar o passo a passo pra você de como você deve fazer o seu cronograma. Pra quem não sabe ainda, o cronograma capilar é uma rotina de cuidados com o seu cabelo que consiste em três etapas, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Essas três etapas atendem as necessidades do nosso cabelo. A hidratação, ela repõe a água, a nutrição repõe nutrientes e a reconstrução, ela repõe as proteínas. E existe um aplicativo que se chama Meu Cronograma Capilar, aonde ele automaticamente gera o cronograma de acordo com as necessidades do nosso cabelo, de acordo com a situação do nosso cabelo. Eu vou mostrar pra você agora o passo a passo, desde como baixar o aplicativo até montar o seu cronograma. E como, gente, eu gravei a tela do meu telefone, não ficou uma imagem muito boa, não ficou muito nítido, então se você quiser ampliar a tela, fica até melhor pra você conseguir visualizar. Bom, primeira coisa, eu vou entrar na Play Store, que é a loja do meu telefone, né, e aí eu entro aí, pesquiso por cronograma capilar, e ele já aparece pra mim, esse é o aplicativo. Então, como eu já tenho ele no meu telefone, eu vou clicar em abrir. E aí ele vai abrir, ó, tá abrindo, e ele vai pedir pra você entrar com a sua conta, se você já tiver, e se não tiver, você vai criar uma conta. Como eu tenho, eu só vou colocar os meus dados, aí é um aviso que eles dão de anúncios e tudo mais. E aí, ele tem vários ícones ali em cima, vários guias, eu vou passando pra vocês, ó, o primeiro, ele vai te dar ideias de receitinhas, tem seus históricos, fotos que você pode compartilhar, vou entrar aí nas receitas pra você ver, ó. Aí ele te dá várias sugestões de, tem como você pesquisar também por receitinhas, tá? Ele vai te dar várias de hidratação, nutrição e reconstrução. É bem legal, gente, porque te dá sugestões, sabe? Pra você não ficar sem ideia do que fazer. E aí, depois, é vídeos no YouTube de como cuidar do cabelo, cuidar dos capilares. Aí, é pra você tirar alguma dúvida, pedir ajuda. E aí, a gente já vai... Aí, é a assinatura prêmio. E aí, a gente já vai criar o cronograma, ó. Primeiro, ele vai te perguntar sobre a curvatura do seu fio. Então, você vai clicar, né, no que é correspondente à curvatura do seu fio. Se é ondulado, se é crespo, se é cacheado. O meu se encaixa no 3A. Aí, eu já selecionei. O segundo é o tipo de fio. Primeiro, ele vai te perguntar sobre o comprimento e depois sobre a espessura. Gente, se tiver muito acelerado, você pausa, tá? Volta de novo. E aí, você vai responder sempre de acordo com o seu cabelo, tá? Ele tá perguntando se o cabelo é frágil, se o seu cabelo é mais rígido, é mais forte. E depois, sobre a oleosidade. Se o seu cabelo é oleoso, se é seco, se é normal. Sempre respondendo, gente, de acordo com o seu cabelo. Com calma, tá? Analisa bastante o seu cabelo pra você dar a resposta certa e ele gerar o cronograma pra atender as necessidades. Agora, nós vamos pro número 3, que é danos causados. Nos últimos 6 meses atrás, você fez algum procedimento químico? E aí, você vai responder se sim ou não. Depois, é os danos térmicos. Se você usa ou não chapinha, secador no cabelo, você vai responder também de acordo ou com a frequência que você usa, se sim ou se não. Então, estado do cabelo. E aí, você vai dizer quais as condições atuais do seu cabelo. Se ele tá embaraçando quando molha, se ele está com frio, se ele está ralo. Eu quero fazer um cronograma pra dar volume, então eu coloquei que ele tá ralo. Número 6, número 6 é o teste de elasticidade. Ele vai te dizer aí o passo a passo como você vai fazer, tá? Eu fiz antes, então eu já fui lá colocando as respostas, mas aí você tem que tirar um fio, esticar ele pra ver quais são as condições dele, tá? Tirar um fio não, desembarassa, sempre cai um, você pega e faz. Número 7, teste de porosidade. Te diz como que você vai fazer o passo a passo, como eu já tinha feito, então eu já dei a resposta aí. E o último é a datas e notificações, tá? Que você vai dizer aí quantas vezes na semana você lava o cabelo. O indicado é 3 vezes na semana, mas se você lava só uma ou duas, quatro, você coloca aí, tá? E aí, o dia que você quer começar, o dia que você quer começar a fazer, eu já tinha selecionado o meu. E a hora que você costuma lavar o cabelo, a hora que você retira o tempo pra fazer seus cuidados com o cabelo. Eu costumo fazer lá pras 4 horas da tarde. Então, feito isso, ele te diz aí, ó, quais são as condições do meu cabelo, meu, ó, danos pesados. E além disso, ele te dá várias outras dicas e sugestões, como você deve fazer e tudo mais, tá? E aí, já gerou o meu cronograma, ó. De abril vai até maio, ele deixa aí, ó, primeira semana, segunda, terceira e quarta semana. Ele me deixa tudo certinho aí, ó. Qual dia fazer o quê? Viu como que é muito prático, gente, pra fazer? E aí, gente, você viu que é bem simples e rápido de fazer. E aí, se você não tiver memória no seu telefone pra ficar lá com o aplicativo, assim como eu faço. Olha, eu vou lá, baixo, ele vai gerar o meu cronograma. Eu vou no meu caderninho, onde eu anoto tudo sobre o cabelo. Vou lá e anoto o que eu tenho que fazer em cada dia. E aí, eu também já anoto o que eu vou fazer em cada dia, vamos supor. Essa semana, eu tenho que fazer duas nutrições e uma hidratação. Então, eu coloco lá, vamos supor. Dia primeiro é nutrição. Então, eu coloco lá, eu vou fazer uma hidratação e eu vou fazer a nutrição só com uma máscara de nutrição. Depois, no dia três, eu tenho que fazer uma hidratação no meu cabelo. Dia três, eu vou usar babosa, vou usar máscara e vou usar açúcar. E aí, no dia seis ou no dia cinco, eu tenho que fazer uma reconstrução capilar. Então, eu já anoto o que eu vou usar. Vou usar queratina, vou usar máscara, vou usar um pouquinho de óleo. Eu já vou colocando assim, porque assim eu não fico perdida e não fico assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer cada dia? Então, é uma maneira assim de você não desistir, porque às vezes a gente fica assim, ai, não sei, tô cansada de fazer as mesmas coisas. E aí, então, você anotando assim o que você vai fazer, você já sabe assim, né, pra não repetir as mesmas coisas. Então, eu espero muito ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser também deixar nos comentários receitinhas de hidratação, nutrição, pode deixar aqui, porque aí a gente vai compartilhando, tá? Se quiser me acompanhar no Instagram, blog, Manuela Machado, lá eu compartilho o meu cronograma capilar com vocês. Se você curtiu esse vídeo, ó, muito obrigada, tá? E você que não é inscrito, se inscreva, porque eu quero te ver aqui nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto